A gente vai falando agora da UFMS, viu gente? Porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu 500 vagas para cursinho preparatório para o vestibular da instituição e tem vagas para estudantes interessados em cursar o curso aqui em Três Lagoas, viu? A Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente, trazendo todos os detalhes pra quem tem interesse em fazer esse cursinho. Vamos acompanhar. Alunos translagoenses de baixa renda que estão se preparando para o vestibular e que tenham interesse em ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul podem participar do cursinho UFMS, uma iniciativa da própria instituição que conta com o trabalho dos universitários. É que são os acadêmicos que lexonam as aulas preparatórias para o vestibular da UFMS. São 500 vagas e todas as cidades onde há campus, há também o cursinho. O coordenador do cursinho UFMS, Edivaldo José de Araújo Filho, explica o objetivo do projeto. O cursinho da UFMS, ele tem por objetivo a preparar os alunos que estão terminando o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio, ou seja, preparar esse aluno então para o vestibular da UFMS que vai acontecer no dia 4 de dezembro. As aulas serão ministradas no período noturno e estão previstas para começar no dia 7 de julho. O ensino será presencial somente às quartas-feiras e nos outros dias da semana será realizado no formato remoto, das 7 até às 10 horas da noite. Aulas online, ao vivo, onde os alunos também terão a monitoria, que eles podem estar tirando dúvidas com nossos acadêmicos bolsistas e isso vai acontecendo pelo despertinho. As inscrições vão até o dia 26 de junho e elas precisam ser feitas online no site cursinho.ufms.br. No dia 27, iremos publicar a lista dos alunos selecionados. Então, essa seleção será feita por ordem de inscrição. Após a divulgação da lista dos alunos selecionados, os selecionados vão acessar o site do cursinho e gerar, no caso, o boleto para o pagamento da taxa. Essa taxa é no valor de R$ 400,00, que poderá ser paga até o dia 7 de julho. Essa taxa visa cobrir as despesas eventuais que ocorrem com o cursinho, principalmente os pagamentos dos acadêmicos bolsistas. As aulas serão realizadas no formato híbrido, presencial e online. O vestibular da UFMS será em 4 de dezembro.